10 coisas antes de 2019 chegar. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí, já dá o like, já deixa um joinha nesse vídeo, porque eu sei que você vai gostar dele e a gente vai se ajudar muito aqui. Hoje a gente tá aqui pra falar de 10 coisas pra fazer antes de 2019. Essa é uma listinha que eu fiz para mim, porque eu queria refletir muito nesses últimos, o quê? 3 meses pra acabar o ano? É sério que só falta isso pra terminar o ano? Queria refletir nesse período, queria trazer um pouco mais de significado também pra esse tempo, porque às vezes a gente fica tipo assim, não, mas o ano já tá acabando, não vou fazer nada não. E não dá pra desistir, né? Então são 10 coisas que eu vou aplicar nesses próximos 3 meses e eu espero que essas coisas inspirem vocês também. Primeira coisa, eu sei que o final do ano tá quase aí, só que eu ainda vou começar projetos. Eu não quero deixar o final do ano interferir no tempo que eu tenho pra me dedicar aos projetos que eu quero começar. Ah, então independente se o ano tá no começo, tá no final, eu vou começar projetos agora mesmo no final desse ano. Não é isso que vai me impedir. Toda hora é um bom momento pra começar algo novo. E, gente, estágio também do que nunca, né? A minha segunda meta é eliminar coisas físicas que acabam me atrasando também em determinados pontos. Então nesses 3 meses eu vou tirar um tempo pra fazer uma limpeza, tanto no meu armário, quanto na minha casa, na minha cozinha. Mas aquela limpeza assim do tipo, eu preciso realmente disso? Não, eu não preciso disso, então eu não quero que venha comigo para 2019. Esse tipo de limpeza de ambiente acaba inspirando muito a gente a colocar a mão na massa pra outros projetos. E, claro, limpando a nossa mente também, né? Um ambiente organizado, um ambiente limpo, acaba ajudando pra caramba na hora de você executar o que você quer e onde você quer chegar. Faça uma doação e ajude num projeto social. Há poucos dias atrás, questão de uma ou duas semanas, a gente fez um piquenique solidário também, em homenagem ao Dia das Crianças. Onde a gente arrecadou brinquedos e roupas e doou tudo isso pra creches que atendem crianças carentes em determinadas localidades de São Paulo. Eu fiquei muito feliz com essa ação. Foi uma das primeiras, assim, mais voltadas a misturar a influência que eu tenho na internet com uma coisa super solidária, uma coisa super positiva, né? De fazer uma doação através disso. Eu amei! Viciei nisso, eu quero fazer muito mais disso agora. Então fiquem ligados lá no meu Instagram pra acompanhar quando essas ações acontecem. E eu pretendo fazer mais até o final desse ano, né? Outra coisa que entra nesse tópico também é que eu acabei de adotar um gatinho que foi abandonado. Eu tô extremamente feliz por isso. Ele ainda não tá aqui em casa porque, gente, ele foi abandonado com três dias de vida. Largaram ele e mais a irmãzinha dele dentro de uma caixa na frente da casa de um menino. E esse menino acabou cuidando desses gatinhos. Por isso ele vai ficar um tempo nessa casa com esse menino, porque ele tem uma outra gata que adotou ele também, assim, como uma mãe, né? E quando ele estiver mais forte, aí eu vou trazer ele aqui pra casa e apresento pra vocês. Mas o nome dele é Lamen. Meu Deus! Ele é muito fofo! Acho que adotar também é uma responsabilidade social nossa, né? A gente tá com, infelizmente, muitos animais abandonados na rua. E acho que é sempre importante colocar a adoção como a primeira opção no momento que você decide que quer ter um animal. Quarta coisa que eu quero muito fazer nesse período é também deixar em dia todas as minhas consultas médicas, todos os meus procedimentos que eu preciso fazer, seja dentista, seja exame de sangue, seja entre vocês, tudo. Quero ver tudo pra ter certeza que eu vou começar 2019 no meu melhor, né? E a gente sempre fica deixando essas coisas de última hora, tanto ir no médico quanto ir no dentista. E acho super importante a gente pegar um tempo e resolver todas essas questões. A gente é aluno da nossa saúde, né? E os livros que você comprou nesse ano e não leu ainda? Ó, você tem três meses pra fazer isso, viu? Eu tô com dois aqui, ó, que eu quero terminar logo. Vou pegar um só pra mostrar pra vocês que tá aqui pertinho, ó. Que eu já tô começando ele, já tô quase terminando também. Não, eu não tô com quatro não, né? Faltava bastante ainda. Mas enfim, tenho três meses pra terminar de ler esse livro aqui e vai, mais uns dois que eu tenho ainda. Mas acho super importante a gente fazer isso, né? Pô, você comprou, termina de ler até o final do ano, vale bastante a pena você dedicar um tempo pra isso. Porque é uma construção importantíssima pra dentro do nosso vocabulário, pra dentro da nossa educação e por aí vai, né? Então aproveita esses últimos três meses pra você finalizar todos os livros e até mesmo uma questão de... Ah, sei lá, um conhecimento geral que você sempre quis ter, você quis saber sobre determinado período da história. Vai lá e pesquisa, anota no seu agendinho, vai lá e faz. Não espera 2019 pra fazer isso. Tomar um tempo pra analisar qual foi a melhor coisa que aconteceu no seu ano de 2018. Eu sei, coisas muito boas ainda podem acontecer até o final do ano, mas é sempre muito bom refletir sobre o que foi super positivo no nosso ano. O que marcou o nosso ano até agora, sabe? E colocar isso como uma meta clara. Do tipo, eu gostei muito disso em 2018 e eu quero muito disso pra minha vida em 2019. Então qual caminho eu preciso traçar pra fazer com que isso vire uma realidade? A próxima coisa é se agradecer. A gente trabalhou muito duro nesse ano, todos nós nos esforçamos pra caramba, então a gente precisa ficar grato por tudo isso, por todos os nossos objetivos e metas alcançados. Então vamos se agradecer aí, vamos ficar grato por isso de verdade? Vamos tirar um tempo realmente e pensar sobre todas essas nossas conquistas e ficar felizes por isso, né? Mas claro, a gente não pode desanimar. Mas se agradecer a gente é importante, agradecer as pessoas que nos ajudaram nesse trajeto é mais ainda. Então toma um tempo nesses próximos três meses, faz uma listinha de pessoas que foram super importantes pra você, tanto dentro do meio educacional, da família, de trabalho, dos amigos. Toma o seu tempo e agradece essas pessoas. deixar claro pra elas o porquê elas foram importantes pra você, o que elas significaram. E até mesmo se ela só for uma pessoa, tipo, famosa, uma pessoa pública, sabe? Às vezes a gente se inspira tanto em uma pessoa, sei lá, tipo eu fazia isso com a Demi Lovato, sabe? Então mesmo que você ache que ela nem vai ver a mensagem, manda, manda. Porque você vai tirar do seu coração, você vai colocar pra fora. E quando a gente vai transmitir amor e passar uma mensagem de amor pra outra pessoa, isso faz tão bem pra gente, olha, que eu vou te falar, menino. Então manda essa mensagem e manda de coração. Tá, mas agora assim, e os dinheiro? Como é que estão os teus dinheiro, hein? Gente, peguem uma parte desses três meses e revisem as finanças de vocês. E eu tô falando muito sério. Você deve estar pensando aí, ah, não, mas eu não quero fazer isso. Então se você não quer fazer isso, quer dizer que você realmente precisa, né? Porque a gente tem uma tendência a querer jogar a bagunça mais pra baixo do tapete e fazer de conta que ela não existe, né? Mas é super importante se organizar financeiramente, entender os seus limites e entender o que você precisa fazer pra conseguir acertar a sua vida financeira. Acho que entrar em 2019 organizado financeiramente do jeito que a situação política e econômica do país tá nesse momento é extremamente importante. Até mesmo se você quiser alcançar alguma viagem, alcançar alguma coisa que seja um sonho e que exija um investimento um pouco maior no próximo ano, tá aí, tem que se organizar financeiramente. Aproveita agora porque é antes tarde do que nunca. Eu amo aquela parte do ano em que você pega um caderninho, senta e você passa ali todas as suas metas para 2019. Gente, dá uma paz no coração, uma tranquilidade. E isso é tão importante porque acaba dando uma limpada na sua mente sobre o que você quer alcançar no próximo ano. E eu acho importante ter esse planejamento, né? Principalmente porque acho que nessas horas a gente coloca muito nosso coração no papel. E a gente vê muito a pessoa que a gente quer ser nesse futuro. Então fazer isso também é importante. Me conta aqui, você costuma fazer isso? Não é muito bom, né? E última coisa, mas não menos importante, se perdoe. Às vezes a gente tem uns anos melhores, outros nem tanto. E passar de um ano para o outro com mágoa pelo que a gente fez e com mágoa por, de repente, as coisas que a gente não fez também não é uma coisa muito positiva. Então toma um tempo para repensar onde você errou, por que você errou, como você errou e se perdoe por esses erros, sabe? Realmente deixa no passado. Leva só a lição que você aprendeu com eles, mas deixa isso no passado. Não se culpa por isso mais, tá bom? Combinado? Vamos se perdoar. É super importante. Aproveitando esse momento em que uma amiga chega aqui em casa, assim, né? Do nada, uma interrupção nesse vídeo. Vamos fazer o seguinte, amiga? Ela tá parada aqui atrás da câmera nesse momento, tudo bem? Tudo bom, amiga? Queria agradecer você pela sua participação especial na minha vida dando de 2018. Nós viramos amigas nesse ano, nos conhecemos pessoalmente nesse ano e a Larissa acabou virando uma pessoa muito importante para mim. Eu acredito que ela é uma mulher inspiradora, muito batalhadora, muito forte, já tem um trabalho muito foda, tudo muito foda. Então a gente já... Já que tava falando as coisas no vídeo, a gente aproveita, assim, falando sobre isso, aproveita e já passa a mensagem, né? Acho que é melhor fazer isso. Então não esqueçam, tá? Agradeçam as pessoas por importantes para vocês em 2018. De nada? De nada não. Obrigada pela... Por participar do especial. Bom, e é isso, gente. Obrigada por ter assistido até o final. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais também. Se inscreveu, tá? Deixou like, joinha, comenta e a gente se vê numa próxima. Tchau!